Depara, Mãe! Com balde, maçã, anduba, transformei em viola Com mamadeira só não precisei de cola Não junto com ele eu vivo numa sacola Sou professora não precisei de escola Sou viola, sou do mar Sou na graça, sou no campeonato Sou viola, sou do mar Sou na graça, sou no campeonato Sou no samba, no pagode cativa Sou no ar, que todo respira Sou no verde de uma grande bandeira Sou no Brasil, sou madeira Sou viola, sou do mar Sou na graça, sou no campeonato Sou viola, sou do mar Sou viola, sou do mar Sou na graça, sou no campeonato No meu braço, transmito emoção Sou o remédio da dor da paixão O meu som, sou de uma graça, sou no campeonato Sou na graça, sou no campeonato Sou viola, sou do mar Sou viola, sou do mar Sou na graça, sou do campeonato Sou viola, sou do mar Outro abraço para o campeão da aula. Gostei demais. Mais uma. Eu coloquei aqui no chapéu. Joel, olha aqui. Joel! Joel! Aplausos! 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 Aplausos 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 O bairro que ela morava chamava a consolação Quando ela desce e sai aparece uma sombração Ela tem a perna fina igual vara de bojão Os olhos dela parece dois faróis de caminhão Levei ela no hospital, veja só o que aconteceu Os doentes do hospital de medo todo morreu O doutor que tava perto ali mesmo faleceu O povo estão dizendo que ela fugiu do museu Moça feia igual essa no mundo não nasce mais E tão feia que ela era parecia um satanás Por causa da moça feia eu perdi o meu cartaz Adeus minha moça feia que eu vou pra Minas Gerais O que é isso? Aplausos 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 Bate a mão, bate o pé e bate a mão Bate, bate, bate a batida do meu coração 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 Já dançou. A bandeira do violeiro é a viola caipira A bandeira do violeiro é a viola caipira No sapateado o replique de parma se transformou em catira No sapateado o replique de parma se transformou em catira Bate o pé e bate a mão, bate o pé e bate a mão Bate, bate, bate a batida do meu coração Bate, bate, bate a batida do meu coração Bate, bate a mão, bate o pé e bate a mão Bate, bate, bate a batida do meu coração Bate, bate, bate a batida do meu coração Me despeço e vou prometendo de bordar Me despeço e vou prometendo de bordar Sou o Couture Raiz Que bota em qualquer lugar Sou o Couture Raiz Obrigado 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 Obrigado